E aí galera, seu moderador, parei aqui pra ver as papagaiadas, já parei com o Lázaro Rosa comentando aqui, cara Imagina jogar golfe menos 24 horas após o atentado que matou um apoiador, enquanto outros dois seguem internados em estado grave Em estado grave? Trope super preocupado Mr. Presidente! Mr. Presidente! É um psicopata narcisista, nem consegue disfarçar, né, cara? Mr. Presidente! E o gado indo pro abate, ó, cara, e o gado indo pro abate O gado não tá nem aí de morrer por um bosta desse, né, cara? Agora, a minha dúvida é, cara Minha dúvida é, cara Tentaram alavancar o Trump com um suposto atentado e o tiro saiu pela culatra Ou realmente tentaram matar o Trump e não deu certo, cara? A minha dúvida é, porque eu duvido muito, cara, que aquele Zé Doidinho tenha subido naquele telhado lá, cara Por que, cara, hoje em dia, cara, tem drone, tem helicóptero, eles fazem toda uma varredura, cara, no local, meu irmão Aí deixaram o cara entrar armado ali Subir no balcão, sei lá, cara Subir naquele telhado ali Ficar mirando pro presidente E, na minha opinião, aquele cara ali foi o boi de piranha, o boi de expiatório que morreu, cara Que, na minha opinião, é... Se realmente queriam matar o Trump Tinha um segundo atirador E se não queriam matar o Trump Aconteceu uma burrada muito grande ali Que acabou atrasando ali A interceptação do cara que eles tinham que matar Antes dele fazer uma cagada maior E não conseguiram E o Trump supostamente saiu ferido, né Supostamente saiu ferido, né Porque, volto a dizer aqui, eu não sei A minha dúvida é Eu sei que aconteceu alguma coisa ali, cara Aquele cara ali que morreu foi só o boi de piranha O boi de expiatório, cara Que foi usado pra fazer toda essa palhaça daí, cara Mas agora a minha dúvida é, cara Queriam ou não matar o Trump? Foi um atentado fake Que acabou dando errado, cara Pra alavancar o Trump Ou então deu certo, né Deu certo, cara Porque essa extrema direita aí Eles não tão nem aí de matar a inocente também, não, cara De matar a inocente pra poder deixar o fato mais Verossímil, né, cara Sei lá como é que... Será que eu tô tentando usar a palavra difícil aqui Sem saber, cara Porque eu ouvi verossímil em algum local aí, cara Em alguma série de TV, sei lá Só sei que eu ouvi essa palavra em algum local Eu não sei nem a palavra certa aqui, cara Ih, cara Ou então tentaram realmente matar um Trump, cara E se tentaram matar o Trump Tem um segundo atirador aí que vacilou, cara Aquele cara ali não agiu sozinho, cara Mas a gente sabe que lá nos Estados Unidos, cara E, ó Besta é você que acha que nos Estados Unidos existe Esquerda Não Nos Estados Unidos não existe esquerda, cara Existe Uma pauta progressista Ali Mas não existe esquerda, cara Nos Estados Unidos, com o Trump O que acontece com o Trump? Porque com o Trump Ele é alinhado com a direita Mais alucinada A extrema direita mais Que tende a fazer umas cagadas Que vai contra o segundo plano ali, cara Porque tem o primeiro plano que é o teatro Que entra Biden Entra Trump, cara Mas O segundo plano Tá sempre as mesmas pessoas ali articulando, cara Nunca muda, nunca muda No primeiro plano tem os palhaços No segundo plano tem Os que sempre estão ali, cara No comando dos Estados Unidos Realmente Agora A dúvida é Porque o Trump O Trump É imprevisível, cara O Trump O Trump Vocês viram lá Que ele tentou um golpe Um golpe, né Que não deu certo Então Fica a dúvida Esse atentado Foi Pra alavancar o Trump E acabou realmente Dando certo Ou Esse atentado Foi realmente pra matar o Trump E Deu errado, cara Deu errado A minha dúvida é essa, cara De resto, cara Com toda certeza Isso aí Não foi algo Que um simples Um simples doidinho de bairro, cara Conseguiu fazer sozinho, cara Não Na minha opinião, não Não, não Não tem possibilidade isso aí, cara Mas é isso, né, cara Fui, cara Deu errado, cara Deu errado, cara